Esse é o mandelão das ruinhas, caralho, só lança's bravo Vem faz meu pote e pula, 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 pula É o 17 que tá no comando Esse é o homem que faz o meu pote, pula, 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 pula Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu vou ver a moreninha descendo E vai meu pal de pula, 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 pula Pula, 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 pula É 17 que tá no comando Esse é homem que gana é a púpula Mas pra dela caralho Respeita DJ Apeio de 17 Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Meu pai não pode pular Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puta batendo, 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 batendo Com a puta 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 batendo, 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 batendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Foda, bateu, bateu